Terça-feira, 4 de janeiro de 2022, primeira edição do informe pra você neste ano. E a gente já quer agradecer aí sempre a sua audiência aqui e também na nossa plataforma teresnadiario.com. E pra começar com informação, a gente já fala sobre as chuvas que estão aí causando transtornos em diversos municípios do Piauí. E com isso o governador decretou situação de emergência no estado por desastre natural. O decreto tem vigência de 90 dias. O objetivo é poder, integrado aqui com os municípios, garantir as condições de socorro às pessoas que precisam em diferentes áreas, ao mesmo tempo cuidar com bombeiros, defesa civil, garantir as condições de cuidar de rodovias, de estradas cortadas, enfim, o que for necessário. E mudando de assunto, a Polícia Rodoviária Federal divulgou os dados da Operação Rodovida 2021. Registrado 14 acidentes e 3 mortes. A operação foi realizada entre os dias 30 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022. Ainda de acordo com informações da PRF, houve redução do número de acidentes e aumento nos testes de alcoolemia. Os dados completos e mais informações vocês podem estar adquirindo apontando o seu celular para o QR Code aí na tela. E vamos falar sobre saúde? O Teresina Diário entrevistou a infectologista Elna Amaral. A especialista falou sobre o surto gripal que está afetando a população e explicou a diferença entre os sintomas da gripe e da Covid-19. A entrevista na íntegra você encontra na TV Teresina Diário. E a extensão do informe vai ficando por aqui a todos em um excelente 2022 de muitas realizações. Não deixe de gostar, compartilhar e comentar o nosso conteúdo nas redes sociais arroba portal Teresina Diário. Vão ficando por aqui e voltamos a qualquer instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho